Os produtores já haviam pago 3 das 5 parcelas do seguro, o que equivale a 13 mil reais. Diante da situação, a expectativa é que o governo conceda uma nova subvenção para a contratação de outra seguradora. Viemos à Brasília hoje buscando soluções. Fizemos uma reunião com o secretário de Política Agrícola, o doutor Neri Guerra, acompanhado dos deputados Luiz Carlos Reins e Valdir Colato, para verificar algumas situações, entre elas o que a gente teve de positivo é a garantia por parte do Ministério da Agricultura de uma subvenção de 45% para os produtores que resolverem recontratar o seguro com uma nova seguradora e com a garantia que isso não vai implicar em limites, não vai ter nenhum problema burocrático pelo fato de eles terem contratado e haver uma previsão de seguro nas apólices que foram vendidas pela Nobre. E fora isso, existe uma possibilidade que está sendo estudada pelo Ministério da Agricultura, mas sem garantias ainda de que ela aconteça, que seria uma compensação financeira de parte desse prejuízo de 13 mil reais em média para cada uma dessas famílias. Agora é minimizar os impactos sobre o produtor. Nós estamos estudando algumas ações que podem ser tomadas, como o aumento da subvenção, o possível aumento da subvenção para reduzir o custo desse novo seguro ao produtor, já que ele vai ser obrigado a fazer um novo seguro, e também solicitamos hoje, através do deputado Waldir Colato, ele já fez essa solicitação à Comissão de Agricultura da Câmara, para que fosse feita uma audiência pública. Nessa audiência pública, nós chamaremos a convite da Câmara, chamaremos a baila à SUSEP, que é a Superintendência de Seguros, para que possa esclarecer como isso chegou a essa gravidade, atingindo o produtor e nos pegando literalmente de calça curta em um problema de maior risco para o produtor rural. Nosso objetivo principal é salvar e guardar a questão do produtor rural e minimizar os impactos desse prejuízo que ele vai ter, porque prejuízo ele já teve. Ele já está descoberto em uma época de grande risco de intempéries climáticas, principalmente de granizo. Mas a nossa ideia é tentar reduzir o custo desse produtor para que ele possa ser beneficiado, e mesmo na confecção e na contratação de um novo seguro, com outra seguradora, que ele possa ter uma redução desse custo.